A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Registramos e agradecemos a presença da senhora deputada Beatriz Serqueira e dos senhores deputados Sargento Rodrigues e, remotamente, deputado Roberto Andrade. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Discussão e votação de pareceres sobre o projeto de lei complementar nº 47 de 2020, segundo turno, revoga o inciso VI do artigo 114 da Lei Complementar nº 59, de 18 de janeiro de 2001, de autoria do Tribunal de Justiça, relator e ex-presidente, sobre a mesa. Requerimento 7.929, de autoria da deputada Beatriz Serqueira, requer nos termos regimentais, seja tirado de pau do projeto de lei complementar nº 47 de 2020, do Tribunal de Justiça. Também requerimento de autoria do deputado Sargento Rodrigues, deputado que subscreve aquela vossa excelência nos termos do artigo 120, combinado com o artigo 131, parágrafo do primeiro regimento interno, seja retirado de pauta o projeto de lei complementar nº 47 de 2020, do Tribunal de Justiça. E, como os dois requerimentos têm o mesmo teor, faremos a votação apensados. Eu faço aqui um apelo aos senhores autores de requerimentos, que se fizer retirado o requerimento, o retiro de pauta por pressupostos regimentais, para que possamos agilizar a reunião. Se estivermos de acordo, os requerimentos foram retirados. Essa presidência e relator da matéria, retiro mesmo de pauta por falta de pressupostos regimentais. Projeto de lei 4.028, 2017, do segundo turno, autoriza o Poder Executivo, aduado ao município de Esmeraldas, ou imóvel que especifica. Autor, deputado Cássio Soares. Relator e ex-presidente. De autoria do deputado Cássio Soares, o projeto de lei empícola, autoriza o Poder Executivo, aduado ao município de Esmeraldas, ou imóvel que especifica. A matéria foi aprovada no primeiro turno, na forma substitutiva número 2, e retorna a ex-colegiado, a fim de receber o parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 8.9, combinado com o artigo 102, inciso 1º do Regimento Interno. Em observância ao disposto no parágrafo 1º do artigo 8.9, Regimento Interno, transcrevemos no final a redação do vencido, que faz parte desse parecer. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 4.028, 2017, no segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno. Em discussão ao parecer, não há oradores inscritos. Incessa a discussão em votação. Como voto, deputada Beatriz Serqueira. Boa tarde, favorável, presidente. Como voto, deputado Sargento Rodrigues. Voto sim, presidente. Como voto, deputado Roberto Andrade. Voto sim, presidente. Como voto, deputado Oswaldo Lopes. Voto sim, presidente. Obrigado, deputado Oswaldo Lopes. Também anunciamos a presença de V. Exª, que nos acompanha pela internet. O presidente também vota sim, e a matéria foi aprovada. Projeto de lei 5.348, 2018, segundo turno. Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao município de Santa Vitória o imóvel que especifica. Comandante-geral. Autor, deputado João Vítor Xavier, relator ao presidente. De autoria, deputado João Vítor Xavier, o projeto de lei epícola que visa autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao município de Santa Vitória o imóvel que especifica. A proposição foi aprovada no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, e retorna este logo colegiado, a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 1º do Regimento Interno. Em observância ao disposto no parágrafo 1º do artigo 89 do Regimento Interno, transcrevemos no final a redação do vencido, que faz parte deste parecer. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 5.344, de 2018, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão parecer, não há oradores inscritos em certa discussão em votação, como vota a deputada Beatriz Serqueira. Favorável, presidente. Como vota o deputado Sargento Rodrigues. Voto sim, presidente. Deputado Roberto Andrade. Voto sim, presidente. Deputado Oswaldo Lopes. Ô, Robertão. Deputado Oswaldo Lopes. Voto sim, presidente. O presidente também vota sim. O projeto de lei foi aprovado. O próximo projeto de lei é de miniatura, por isso passa a presença dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública, deputado Sargento Rodrigues. Não é para a Beatriz. Não, você é mais velha do que eu. Você é mais velha do que eu. Tem certeza? Cadê o projeto? Eu sou mais nova. Eu sou, acho que o sexto ou sétimo, mais velho do que eu. Sobre a mesa, projeto de lei 612 de 2019, segundo turno. Autorizo o Poder Executivo a adorar o município de Manhã Sul, imóvel que especifica. Autor, deputado João Magalhães, ao assumir a presidência dos trabalhos, assumo a relatoria do projeto. De autoria, deputado João Magalhães, ao projeto de lei epígrafe, autorizo o Poder Executivo a adorar o município de Manhã Sul, imóvel que especifica. Aprovado em primeiro turno na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, com a emenda número 1, apresentada por essa comissão. A matéria retorna a este órgão colegiado a fim de receber o parecer em segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 1º, regimento interno. Em observância ao disposto do parágrafo 1º do artigo 189 do mencionado regimento, transcrevemos ao final da redação do voto vencido, que faz parte desse parecer. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 612 de 2019, em segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. A presidência vai submeter a votação ao processo nominal. Em discussão, o parecer. Encerra essa discussão. Em votação, o parecer. Como vota a deputada Beatriz Serqueira. Favorável, presidente. Como vota o deputado Roberto Andrade. Sim, presidente. Como vota o deputado Oswaldo Lopes. Voto sim, presidente. Como vota o deputado João Magalhães. Voto sim, presidente. Este presidente também vota sim, portanto, está aprovado o parecer de segundo turno do projeto de lei 612 de 2019. Retorna a presidência dos trabalhos ao presidente da comissão de administração pública, deputado João Magalhães. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Eu quero aqui agradecer a aprovação em segundo turno da comissão desse projeto de lei. É apenas para regularizar a situação de uma doação de um terreno para a construção de uma creche que já foi inaugurada há aproximadamente 45, 60 dias. Essa creche para 180 crianças é um pró-infância, do projeto pró-infância, já foi inaugurada, já está sendo mobiliada e leva o nome da minha saudosa mãe, dona Gilca Bifano Magalhães. Obrigado a todos aí pelo apoio. Projeto de lei 853 de 2019, segundo turno. Autorizo o Poder Executivo a doar ao município de Itabira o imóvel que especifica. Autor, deputado Tito Torres, relator e o presidente. De autoria, deputado Tito Torres, o projeto de lei em epícrafo visa autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Itabira o imóvel que especifica. A proposição foi aprovada no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, e retorna a este órgão colegiado, a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso I, do Regimento Interno. Em observância ao disposto no parágrafo primeiro do artigo 189 do Regimento Interno, transcrevemos no final a redação do vencido que faz parte deste parecer. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do prédio de lei 853 de 2019, no segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno. Em discussão, o parecer, não há oradores inscritos. Incessa a discussão e votação, como vota a deputada Beatriz Serqueira. Favorável, presidente. Como vota o deputado Sargento Rodrigues. Voto sim, presidente. Deputado Roberto Andrade. Vamos ver, Robertão. Voto sim, presidente. Como vota o deputado Oswaldo Lopes. Voto sim, presidente. Como vota o deputado Leonidio Bolsas. Voto sim, presidente. Aproveitando a oportunidade, agradeço a presença de Vossa Excelência diretamente da nossa querida Uberlândia. O presidente também vota sim. A matéria foi aprovada. Projeto de lei 873 de 2019, segundo turno. Saúde? Pois é. Altera a lei 17.688, de 30 de julho de 2008, que autoriza o Poder Executivo a doar à União o imóvel que especifica. Autor, governador, Romeu Zema Neto. Relator ex-presidente, faço a leitura do relatório. De autoria do governador do Estado, o projeto de lei em epícola encaminhado por mensagem 23 de 2019, altera a lei 17.688, de 30 de julho de 2008, que autoriza o Poder Executivo a doar à União o imóvel que especifica. A proposição foi aprovada no primeiro turno na forma substitutiva número 1, e retorna este óleo colegiado, a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso I, do Regimento Interno. Em observância ao disposto no parágrafo 1 do artigo 8.9, mencionado o Regimento, transcrevemos no final a redação do vencido, que faz parte deste parecer. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 873, de 2019, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Incessa a discussão. Em votação, como vota a deputada Beatriz Serqueira. Favorável, presidente. Como vota o deputado Sargento Rodrigues. Voto sim, presidente. Deputado Roberto Andrade. Voto sim, presidente. Deputado Oswaldo Lopes. Voto sim, presidente. Leonidio. Deputado Leonidio Bolsas. Voto sim, presidente. Deputado Oswaldo Lopes. Já votou? Voto sim, presidente. Obrigado, deputados e deputadas. O presidente também vota sim. A matéria foi aprovada. Projeto de lei 5.441, de 2018, no primeiro turno. Dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Ponte Nova. Autor, deputado Roberto Andrade. Relator e ex-presidente. De autoria do deputado Roberto Andrade, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Ponte Nova. A matéria foi publicada no DL de 8 de novembro de 2018 e distribuída às Comissões de Constituição e Justiça de Transporte, Comunicação e Obras Públicas e de Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição, na forma do substitutivo número 1, que apresentou, e a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, opinou pela aprovação do projeto, na forma do substitutivo número 1, da Comissão de Constituição e Justiça. Vem agora a matéria deste órgão, colegiado, para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 1º do Regimento Interno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 5.448, de 2018, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, como vota a deputada Beatriz Serqueira. Favorável, presidente. Deputado Sargento Rodrigues. Voto sim, presidente. Deputado Roberto Andrade. Voto sim, presidente. Deputado Oswaldo Lopes. Voto sim, presidente. Voto sim, presidente. Como vota o deputado Leonidio Bolsas. Voto sim, presidente. O presidente também vota sim, a matéria foi aprovada. Projeto de lei nº 5.454, de 2018, primeiro turno, dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Araújo. Autor, deputado Fábio Avelar de Oliveira, relator, este presidente. De autoria, deputado Fábio Avelar de Oliveira, o projeto de lei empívio que dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Araújo. A matéria foi publicada no DL 18 de novembro de 2018 e distribuída às comissões de Constituição de Justiça, Transporte, Comunicação e Obras Públicas e Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição de Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma apresentada. A Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, a seu turno, opinou pela aprovação da matéria na forma apresentada. Vem agora o projeto, este logo, colegiado, para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso I do Regimento Interno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 5.454, de 2018, no primeiro turno, na forma apresentada. Em discussão ou parecer, não há oradores escritos. Em votação, encerra-se a discussão. Em votação, como vota a deputada Beatriz Serqueira. Favorável, presidente. Como vota o deputado Sargento Rodrigues. Voto sim, presidente. Como vota o deputado Roberto Andrade. Voto sim, presidente. Como vota o deputado Oswaldo Lopes. Presidente, eu voto sim. E, antes de mais nada, eu gostaria de justificar a minha ausência agora nas próximas votações, que eu estarei agora, remotamente, na Comissão de Meio Ambiente. Sim, deputado. Só falta mais um projeto de lei. Vamos aguardar. Tá bom. Obrigado. Como vota o deputado Leonidio Bolsas. Voto sim, presidente. O presidente também vota sim. A matéria foi aprovada. Projeto de lei nº 8.63, de 2019, primeiro turno, institui a Declaração Estadual de Direitos e Liberdade Econômica, estabelece normas para atos de liberação de atividade econômica e análise de impacto regulatório e da outras providências. Autor, deputado Bartô, relator, o presidente. De autoria, deputado Bartô, o projeto de lei e análise visa instituir a Declaração Estadual de Direitos e Liberdade Econômica, estabelecer normas para atos de liberação de atividade econômica e análise de impacto regulatório e da outras providências. O projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, Desenvolvimento Econômico e Administração Pública para aparecer. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. A Comissão de Desenvolvimento Econômico, por sua vez, concluiu pela aprovação da proposição na forma do substitutivo nº 2 que apresentou. Vem agora a proposição a este senhor colegiado para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 1º do Regimento Interno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 863 de 2019, em primeiro turno, na forma substitutiva nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer, não há oradores inscritos. Incessa a discussão. Em votação, como voto a deputada Beatriz Serqueira. Voto contra, presidente. Como voto, deputado Sargento Rodrigues. Projeto do Bartô. 863. Presidente, peço, vossa excelência, que possa suspender a reunião por dois minutos para o entendimento. Suspendo a presente sessão por dois minutos para o entendimento. A deputada Beatriz Serqueira já votou contra. Como voto, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, voto sim, presidente. Como voto, deputado Roberto Andrade. Voto sim, presidente. Deputado Oswaldo Lopes. Voto sim, presidente. Deputado Leonidio Bolsas. Voto sim. O presidente também vota sim. O projeto de lei 863 de 2019 foi aprovado em primeiro turno. A matéria vai a plenário. Passa-se a terceira fada do dia que compreende o recebimento da discussão e votação de proposições da comissão. São apenas dois requerimentos que farem a leitura e a votação em conjunto. Se a senhora deputada ou algum dos senhores deputados tiver objeção à votação em bloco, que peça o destaque para a votação em separado. Projeto de leis, requerimento de comissão, 7.920 de 2020. Deputado que subscreve aquela vossa excelência no sistema do artigo 103, inciso terceiro, alinear o regimento interno, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor governador do Estado, pedir de providências para que verifique a possibilidade da ameação imediata dos ascendentes dos concursos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais, haja vista a existência de déficit efetivo. De autoria do deputado Mauro Tramonte, do Republicanos. O segundo requerimento, da deputada Beatriz Serqueira, do PT, requer que seja encaminhado à Companhia de Saneamento de Minas Gerais, COPAS, pedido de providências para que seja encaminhado à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, cópia do estatuto que subsidia a proposta de privatização da companhia que foi apresentada pela Unidade de Serviços de Informação e Estudos Econômicos ao seu Conselho de Administração. Em votação, os requerimentos, como vota a deputada Beatriz Serqueira. Favorável, presidente. Como vota o deputado Sargento Rodrigues. Voto sim, presidente. Como vota o deputado Roberto Andrade. Voto sim, presidente. Como vota o deputado Leonidio Bolsas. Voto sim, presidente. O presidente também vota sim. Os requerimentos foram aprovados. E cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, das senhoras, dos senhores, determina a laboratória da ata, encerra os trabalhos e deseja a todos uma boa tarde e que Deus acompanhe cada um ao fim dessa jornada no retorno aos seus lares. Amém? Obrigado. Instalação e operação. Obrigado. 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 Obrigado.